Os médicos realizam a terceira neurocirurgia com o paciente acordado e isso aconteceu aqui em Erechim. Olha só, informações ali apuradas pela nossa repórter Isabel Seaber afirma que a semana iniciou com muita alegria para um paciente de 65 anos, Derval Grande, que se recupera de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. O procedimento foi realizado aqui em Erechim na manhã de ontem na Fundação Hospitalar Santa Terezinha pelos neurocirurgiões Rafael Badalotti e Diego D'Agostini, que também atuam no Centro Hospitalar Santa Mônica com acompanhamento do anestesista Vitor Pacheco e da equipe da enfermagem formada pela gerente de serviços cirúrgicos Mari Lúcia Borges, enfermeira Sandra Magalhães e técnicas de enfermagem a Sayonara Mazuti e também a Mari Matana. De acordo com Mari Lúcia, foi a terceira cirurgia nesse formato na Casa de Saúde, o qual é considerada bem complexa. Ela afirma que o tumor estava localizado no lado direito do cérebro, próximo a uma área relacionada à função motora do lado esquerdo. Por isso, durante a cirurgia, o homem que estava acordado ficava apertando uma bolinha para os profissionais verificarem que a retirada do tumor não estava comprometendo os movimentos. Foi algo muito grandioso e quando encerrou, o paciente não precisou de UTI, sendo encaminhado para a sala de recuperação e logo em seguida já foi para o quarto.